A gente começa falando que a segurança na rodoviária deve ser reforçada. Finalmente, né? A CEMOB vai contratar vigilantes para atuar em toda aquela região e os pessoal que passa por ali, passageiros e também comerciantes, dão graças a Deus por essa nova decisão. Roda pra gente. O serviço dos novos vigilantes deve começar ainda este mês. O processo prevê a contratação de 40 profissionais que devem atuar diuturnamente na rodoviária do plano piloto. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, os vigilantes vão monitorar todos os cantos da rodoviária com patinetes elétricos, mas não vão usar armas de fogo, apenas armas não letais e gás de pimenta. Quem passa pela rodoviária todos os dias gostou da ideia e afirma que o local precisa mesmo de um reforço na segurança. Acho legal, por conta que tem bastante usuário de droga, então às vezes a gente fica um pouco assustado, principalmente por conta de mulheres que pegam o forujão, então eu acho bem interessante essa questão, né? É uma boa, né? É que a população está precisando de segurança. Cerca de 700 mil pessoas passam pela rodoviária do plano piloto todos os dias, só que elas reclamam que o local virou ponto de tráfico de drogas, furtos e até assaltos à mão armada. A rodoviária já é equipada com câmeras de monitoramento e viaturas da Polícia Militar passam por aqui em horários estratégicos. Mesmo assim, os passageiros ficam intimidados com a violência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e outubro deste ano, foram registrados 435 roubos dentro da rodoviária, outros 41 casos de lesão corporal e 15 agressões. Também houve um homicídio e cinco tentativas. No dia 25 de outubro, um homem foi esfaqueado e levado em estado grave para o hospital de base. De acordo com a Polícia Militar, ele se envolveu numa briga porque furou a fila para entrar no ônibus. Os suspeitos são pai e filho e foram presos em flagrante. No dia 10 de outubro, um morador de rua foi assassinado na Plataforma Superior. Segundo a PM, ele foi esfaqueado pela madrugada por outro morador de rua. O crime foi registrado por câmeras de segurança e assustou pela brutalidade. Ninguém foi preso. No dia 25 de agosto, dois homens foram presos em flagrante depois de furtarem oito celulares de pessoas que estavam na rodoviária. A prisão veio depois que policiais militares viram um dos suspeitos tentando vender um dos aparelhos furtados. Esses dias eu presenciei, eu estava vindo da universidade e na minha frente a moça, o cara passou correndo com o celular dela na mão e ela gritando pega, 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 mas assim, realmente nessas horas a gente fica paralisado, não sabe o que fazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.